É, Eduardo... Bom, Paulo, em primeiro lugar eu quero agradecer por você estar me recebendo, agradecer o pessoal que cedeu o espaço pra você receber a homenagem, agradecer aos vizinhos aqui também da loja do lado, por deixar a gente parar o carro aqui, e tá chovendo, mas graças a Deus a gente tem uma cobertura pra fazer esse trabalho. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira relação que as pessoas têm, é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem, e as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato, e por aí vai. Mas eu sempre costumo dizer que as mulheres têm duas opções, escolher o homem que dá amor e escolher o homem que dá porrada. Porrada! Eu acho que esse tipo de homenagem, você pode ter certeza absoluta, não é qualquer homem que recebe, é por homem. Esse tipo de homenagem, só realmente o homem que sabe, como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Não é qualquer ser com ela. Esse tipo de homenagem, o cara que dá a receber de uma mulher, tem que ser muito amado, especial, diferenciado. Pra muita gente que às vezes não é um tipo de homenagem, pensa que é mico, eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento parido. Mico é você estar casado por causa dos filhos, ou porque não pode vender a casa, porque não tem lugar pra ir. A pior solidão que tem é a solidão acompanhada. Eles são os maiores ritos que o homem e uma mulher podem passar. Eu acho que você tem os maiores patrimônios que o ser humano pode ter. Uma mulher que vale a pena compartilhar a sua vida e a sua história. Uma mulher que não tem vergonha, que eu te amo pra você e pra quem possa ouvir. Feliz o homem que tem o privilégio de ter uma mulher que vale a pena. Você pode ter certeza absoluta. Às vezes, as pessoas, eu sempre costumo dizer que muita gente tem casa, mas pouca sem lar. Casa até passarinho tem. Você tem o privilégio de ter uma mulher que tem um amor incondicional com você. Por isso, meu amigo, parabéns. Você é tão amado, merecedor da sua homenagem. Se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. As mulheres hoje, elas literalmente não precisam de homem pra nada. Nada. A única coisa que uma mulher busca em um homem é carinho, respeito e amor. Se você despertou tanto amor em uma mulher, a forma que realmente tem privilégio de receber esse homenagem, é porque se muitas mulheres e homens são todos iguais, você é um daqueles que faz e faz. A diferença na vida de uma mulher, sabe de verdade, você é tão amado, mas que só uma experiência é toda a sua homenagem. Pode bater só, Matheus. Você tá todo mundo, hein? Então eu tenho mais um pra você. Chega mais, Camilho! Pode bater só, Matheus. Pode bater só, Matheus. Pode bater só, Matheus. É assim, pai! É assim, pai! Se você me permite, vou falar uma coisa para você, meu amigo, de verdade, é a oração. As pessoas às vezes olham o carro de loucura de amor e ficam com vergonha de receber a sua verdade. Ou tem umas que pensam assim, meu Deus, que mico. Existem aquelas mulheres ainda que falam assim, Deus me livre receber um negócio desse. Se meu namorado faz um negócio desse pra mim, eu termino. Tem aqueles caras que falam assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu faço a passar vergonha, eu nem saio. Você pode ter certeza, homens e mulheres que pensam dessa forma tem relacionamento falido. Porque amor, a gente enxerga pelo amor. Esse tipo de homenagem, qualquer demonstração de carinho, amor e afeto, a gente tem que receber de braços abertos, não de braços cruzados. Você pode ter certeza, quem olha o amor com amor, recebe amor. E é isso que vai recebendo, o amor da sua família e o amor da sua mulher. Uma salva de palmas por nossa amenalizada. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu lugar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de sinto que enlheia qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a beleza do seu coração. Parece pelo tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você esteja mesmo um desses anjos que de vez em quando, desde noite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção contra qualquer pessoa ao seu redor. Contra a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser por toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Para você, com muito amor e muito carinho, a gente tem uma cena. A venturação para ajudar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem próprio pessoal do seu amor. Eu tenho um recadinho para você. Eu não sei qual será a sua reação, mas eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha e muita gente olhando para mim e pensando assim, essa mulher é louca. E eu realmente sou. Eu sou louca por você. E eu estou fazendo as homenagens principalmente para te agradecer. Te agradecer por me fazer uma mulher melhor, completa, feliz, realizada. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. Obrigado por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. Se às vezes eu não dá as nossas referências, qual é o casal que não tem? Mas o mais importante, o que nos julhem é a nossa história, é o nosso amor e a nossa família. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico do mundo, para todas elas eu grito e falo bem alto. Mico, eu não tenho ninguém para amar. Eu, eu tenho você. E essa foi a forma que eu encontrei principalmente para te dizer que o aniversário é seu, mas o presente é meu. Ter você fazendo parte da minha vida e da minha história. Eu quero muito agradecer ao pessoal do seu trabalho, para a gente poder fazer esse trabalho aqui para você. O pessoal foi muito bacana comigo. E eu quero dizer a você, meu amor, que eu te amo muito. Você é, que sempre será muito especial na minha vida. Muita gente pode olhar para essa situação e achar que isso só acontece no cinema, na televisão, em novela. E no mundo real não existe. Mas quer saber? Existe sim. Porque somos nós, os protagonistas da nossa história. Somos nós que desejamos ser felizes ou não. O que eu desejo é ser feliz com você para sempre. Obrigado. O aniversário é seu. O presente é meu. Eu quero ser você fazendo parte da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Vai debater a palma aí, pessoal. Vai, galera. Olha, meu amigo, se você me permite, eu vou até quebrar para a sua palavra, essa homenagem, vou dar um depoimento pessoal. Eu acho que tem muita gente que quando olha um carro de lucro ou de amor, a pessoa pensa assim, meu, isso é muito cafona. Isso é muito brega. Agora, se a gente olhar para a nossa família, se a gente olhar para os nossos vizinhos, se a gente olhar para os nossos amigos, você vai perceber que os mais caponas, os mais bregas, são os mais felizes. São aqueles que têm os casamentos mais longos, porque eles olham o amor com amor e não com depoche, e não com ironia. Por isso que eu digo para você, meu amigo, esse tipo de homenagem, o cara para receber de uma mulher, o cara tem que ser muito bom. E das duas, uma. Só tem dois tipos de homens nessa vida. Só dois. Não existe outro. Só tem dois. Existe aquele cara que desperta tanto amor em uma mulher, que a mulher não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por ele. E tem aquele cara que desperta tanta raiva, tanto ódio, tanta birra na mulher, que esse cara com certeza absoluta vai levar um padre Chico. Eu sei, meu amigo, eu tenho o privilégio, o privilégio de conhecer uma mulher que vale a pena. Vale a pena compartilhar a sua vida e a sua história. Por isso, parabéns de verdade, por você ser tão amado, merecedor da sua homenagem. É sua mamãe ou sua sogra? Sua mamãe? Parabéns por você, minha amiga, porque se o teu filho está recebendo a receita de homenagem de uma mulher, é principalmente pela boa educação que você deu para ele. Porque colégio, faculdade, universidade pode te dar a cultura, mas a educação, ela vem do berço. Então, parabéns, porque se ele está recebendo a receita de uma mulher, é mérito seu. Porque eu sempre falo, existem aquelas mulheres que encontram o homem, que ao invés do cara encontrar o homem e dar carinho, que ela vai só dando porrada na mulher. E aí tem aqueles casamentos falidos. E por quê? Porque não vive o amor. Porque acham que amor é brincar de casinha. Amor não é brincar de casinha. Amor é viver o amor. E é isso que você está recebendo agora. Você, meu amigo, você está toitando aquilo que você colheu. O que foi que você colheu? Amor. Amor dessa mulher. O que você toitou o amor aí. O que você está colhendo é isso. Eu estou recebendo o amor. E a minha missão é, de alguma forma, transformar esse carinho, esse amor, em algo visual. Às vezes, quando as pessoas olham para a loucura de amor, meu amigo pensa que é mico, eu sempre falo, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento, um momento extremamente constrangedor, é o Zé Roela, que está com o microfone na mão. Só que a missão que a sua mulher me deu, a missão que o seu amor me deu, foi transformar esse carinho, esse respeito, esse amor em algo visual. Por isso, eu quero te agradecer de verdade, minha amiga. Eu lhe dou o privilégio de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Estou fazendo um pouquinho rápido, eu tenho loucura, porque eu sei que está trabalhando, não posso atrapalhar também o seu ambiente de trabalho. Quero agradecer muito o pessoal aqui da Fernet, que deixou parar o carro aqui na porta. Agradecer o pessoal aqui da Coa Center, o pessoal foi super gentil. Agradecer o teu gerente, o dono da empresa foi super generoso com a gente. E deixar você estar recebendo essa homenagem, eu acho que isso mostra que é uma empresa realmente familiar, mostra a força da palavra família, e mostra realmente como um empresário deve olhar para o teu funcionário, olhá-lo com amor, e não apenas como uma pessoa, como um. Então, eu quero agradecer, liberdade o teu gerente ao dono da empresa por deixar a gente fazer essa homenagem. Tanto você, como a vizinha aqui da loja, o pessoal foi super gentil com a gente. Parabéns. Eu queria finalizar essa homenagem de alguma forma. Primeiro, uma beijota de mãozela. Eita! Nossa, é sério! Olá, vai ser insinibida! Eita! É insinibida, a classe que eu vou te fuz. É insinibida, acho que eu vou fazer essa choragem. Vamos! Eita! 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 A sua garota é a nossa menina de aula, hein, pessoal? E o que é que é? E o parágrafo? E o parágrafo? Agora! E o parágrafo? 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 É sim, pessoal! Apenas uma delígida, aqui na loucura! E vamos cumprimentar a nossa homenageada, afinal é quando o time recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar a nossa guy, pessoal! Obrigado! E aí 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 Tchau!